Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós vamos testar pela primeira vez Fist Um novo jogo indie asiático que está chegando aí ainda esse ano se eu não me engano E a versão de demonstração ficou disponível na Steam galera, eu não sabia, acabaram mandando para mim aqui Eu vi e falei, puta merda, eu preciso testar isso, estou de olho nesse jogo desde que eu vi os primeiros gameplay E mano, não acredito, vou poder testar, então é claro que eu vou estar testando junto de vocês Já peço para vocês que deixem o like matadeiro aqui que muito auxilia o trabalho que eu faço Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e cara, caso você tenha o computador para poder rodar também Se você tem PC, velho, vai lá na Steam, baixa e testa também Bora lá, vamos ver qual é a proposta de Fist Deixa eu dar uma olhada aqui na... Ó, vídeo, V5, onde, 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 peraí Cara, está tudo no médio, médio, médio Eu vou deixar no raid Texto em inglês Só tem inglês e Coreano, japonês, sei lá o que E as vozes só tem Em o que deve ser japonês Sei lá Mano, vamos lá, vamos ver qual é que é Parabéns, Ray Você quer tomar uma bebida comigo, né? Aqui vamos lá Ah, ele não está empolgado Coelho, né, aparentemente Ah, quase esqueci Então, tenho uma surpresa pra você Eu acho que é chinesa, né? Eu não entendo nada, né? De japonês, tal, no chinês Mas pelo que ele... Eu acho que é... Eu acho que é... Coreano Ou chinês, alguma coisa assim Mas não é japonês, não Ah, vou pular, tá, galera? Vamos ver o quebra-pó logo Claro que quando sair isso aqui Provavelmente vai estar... Opa Nossa, bonito, cara Animação bonita Ah, não é? Eu não tenho que fazer o que eu não tenho Mas o que eu tenho que fazer Eu não tenho que fazer Vocês sejam bem Você não tenho que fazer Seu 6 anos Já está 6 anos Se você conseguir Seus tira o que eu Eu posso fazer O que eu É Estava muito bem Oh, eu não tenho Nosso É Devemos Não sei se ainda é tempo, não dê mais tempo pra ele. Já se passaram seis anos. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O nosso amigo urso foi sequestrado, é isso? Ahn... Outras dragões de aço chegaram aqui e tal e pegaram o urso. Ahn... Tá, vamos lá, vamos lá. Fica a nossa vida. Ahn... 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 Tá muito bonito, né galera? Graficamente falando, tá muito bonito. Eu sei que a gente não tá entendendo muita coisa agora, mas... Dane-se por hora. Ahn... 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 Moleque, agora com o pau tora, velho. O atleta sonora boa também, hein? Cê é louco, bicho Olha nóis aí Então, ok Pula Ok, ele bate Ah, tá Ah, tá Soco fraco E soco forte Beleza Gostei, mano Olha lá Gostei disso Tá Ah, ó Tem uns desfizinhos Gostei Peraí, peraí Não Ah, tem uma hora que ele aparece execução ali Eu tentei apertar na hora certa Eu acho que ele finaliza o cara Cara, eu adoro esse tipo de jogo, mano Sério, mano Vamos lá Aparece execução aí Vamos aparecer Upgrade O que aconteceu? Ah, agora Ah, pressione Ah, tá Beleza Ah, olha aí Pulo duplo Ok Agora a gente pode alcançar lugares que a gente não alcançava antes Você chega E assim They ejercem Oh, Barão Alcançava Ah, deixa ele Ilha Aqui Ah 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 Tá, mas e agora? Ah, aqui, ó. Boa. Opa, opa. Ah, os upgrades. Nossas habilidades, itens. Tá. O que é isso aqui, mano? Acho que a gente não dá pra desbloquear nada ainda, né? Deixa eu ver. Pera, pera, pera. Sem desespero. Ah, lá. A execução, ó. Ah, interessante. Pera aí, pera aí. Ah, lá. Boa. Pera aí, pera aí, pera aí. Nada. Nada. Opa, opa. Ah, dá pra dar um dash no alto também, cês viram? Ai, não é... Não é duplo não, mano. Eu posso quantas vezes eu quiser, ó. Ó, eu posso... Olha lá. Da hora. Ó o coelhão. E aí, mano. E aí, mano? Opa, seguim. E aí? Não entendeu. Não entendeu. O cara, deve ser ali mesmo, cara. Ah, é nada. É aqui, ó. Ó. E aí, mano. Não, 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 não. E aí? O que é isso? O que é isso? Opa! Cara, eu gostei do joguinho, velho! Ae! O que é isso? 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 Ah, eu acho que agora a gente conseguiu um mapa. Ó, desbloqueabilidades, legal. Nossa, velho. Opa, peraí, como é que é? Eita, mano, gostei dessa. Só que eu acho que eu não tenho nada para... Não sei se eu peguei, vamos embora. Ó, agora a gente tem mapa, velho, ó. O nosso amigo está aqui, ó. Eu acho, né? Não! Nice, mano. Fala que eu peguei, ó. Fala que eu peguei, ó. Oh, ah, posso segurar, é? Oh, ah, gostei. Dá uma olhada no mapa Beleza, estamos no caminho Que delícia Opa Ué Não Cara, não é isso não, né É, ó Tem que achar outro caminho, mano Fui burrão, hein Vixe, que outro caminho Não tem Peraí Caramba Agora mudou o caminho Beleza Vixe, que isso é lindo Vixe, prodiga Estou com Jesus Vixe 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 O que é que você pode encontrar? Não. Não. Olha, você pode ir embora. Você vai embora. O meu senhor também vai dar uma peça. Porra, mano. Me dá alguma coisa. Boa. Aí. Obrigado, amigo. Deixa eu apertar para cima agora. Isso. Ah, olha aí. Muito bem. Mano, a trilha sonora está uma delicinha, velho. Boa. Bola mais, bichinho. Não, o bagulho vai... Agora que eu vi, mano. O bagulho vai liberar um inimigo. Vamos lá. Boa. Aí. Vamos ver se dá para liberar alguma coisa. Acho que ele já tem, né? Boa. Agora eu posso fazer um, dois, três... Ah, moleque. Boa. Nossa, que delícia. Deixa eu vir. Nossa, é aqui. Olha isso. Gostei. De novo. Opa. Dá para agarrar? Vamos ver. Não. Foi. Boa. Bala. Uu. Uuuu. Uuuı, uuuu, uuuu. Uuuuu. Cara, isso aqui precisa Ter localizado, mano Vai ser legal Ah, pra treinar? O cara é isso? Acho que não, né? Ah, é pra treinar mesmo Ah Não há muito tempo Obrigado. Ah, tá. Ó. Ô, louco! Vocês viram isso? Olha lá, ó. Segurou, meteu. O cara vira um turbinão de Pegas. Olha lá, ó. Adorei. Boa. Opa. Pô, generosa demonstração, hein, meu? Na moral. Generosa. Aê. Nossa. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? não sorte foi que eu não dou dois pulos caramba e isso aqui não consigo bater né pro chão não aparentemente caramba aqui aqui o que aconteceu agora ae dois pulos caramba agora sim mano ó não ó agora é GG mano ó 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 Deixa eu ver... Tá. Agora eu posso dar dois pulos. Pera aí. Por aqui, por aqui. Eu acho que dá. Por aqui é o caminho fechado. Por aqui é o caminho fechado. Vamos, vamos subir aqui, ó. E... Vamos subir. 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 Agora a gente tem pulo duplo. Agora vai. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos. Vamos subir. Ah, está aberto aqui agora Deixa eu ver o que você faz É, esse é o que a gente pegou É o que a gente pegou Nossa, um Shoryuken, mano Quero Nossa, velho Vai abrindo um monte de coisa, mano Não faz isso não Imagina isso aqui tudo aberto, cara O que a gente já faz? Olha isso, mano Ah, coisas para comprar, ó Quero Olha lá, agora a gente pode dar o Shoryuken Não, não, não Para cima Oh, Calil Poxa, não era isso? Mano Mano, eu estava fazendo isso agora, velho Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Mano, não era isso que eu estava fazendo, cara Por que ele está fazendo isso agora? Que deu Cara, eu estou fazendo o comando, velho Não estou entendendo, velho Na moral Eu tirei a habilidade? Não tirei Está aqui, velho Ah, entendi Tá bom Entendi Ele consome uma barra, mano Agora vai Não lê as coisas, mano Tá vendo a barrinha azul lá em cima, galera? Consome uma daquela, mano Eu não estava entendido Porra Caraca Galera, eu estou espantado, mano Já passou de meia hora A demonstração é Generosíssima Tá, isso não funciona Vou ter que ir pelo outro caminho Opa, pera aí, pera aí Como é que é? Ah Mano, onde eu estou indo? Boa Boa Aquela mina que a gente viu é a nossa aliada, pelo jeito O que é? Vamos fazer o que é que é isso? O que é que é isso? Tá, pelo jeito... Volta então Ai, cara Que susto, tio Caraca, irmão Morri Caraca, bate muito, cara, velho Bate muito Caramba É, agora vai ser desafio, mano Caramba, mano Caramba, Calil Não Cara, eu vou ficar muito triste se eu cair lá embaixo Tipo, muito triste Ah, e aí, mano E aí, que eu consegui Nossa, 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 nossa Não desespera Oh, sacanagem, jogo Nossa Nem eu sabia que eu tinha essa coordenação toda Meu Deus Caraca, moleque Meu Deus Beleza O que é isso? Maldito negocinho, odeio esse combo Ah meu Deus Puta, esse aqui vai dar Eu não tenho mais energia, puta, eu não tenho mais energia nenhuma Morri, velho Morri, velho Meu Deus Caramba Ah, volta aqui, boa, boa, boa Porra, mano Pô, vai se ferrar Deixa eu tomar um suquinho Olha, o bagulho vai atrás Chorreu Mano, isso é uma vida do cara, não é, mano? Nossa, a dele também Não Suquinho Puta, eu não tenho suquinho Ah Caramba Oh, aquele Shoryu, ele vai tirar muito do dano Gostei dele Gostei, ai caramba Vai pra lá, demônio Gostei Sai Calma aí Não Tá Bombou Nossa, mano Agora foi Fofozão Ih, mano Tá, preciso de uma chave Ahn Acho que eu voltei onde eu tava ou não? Pera aí Bora Nada Olha, mano Olha que intuição Samurai Boa Não Meu Deus! Vai! Caramba! Mano, tamo indo bem! Que isso? Olha os caras, mano! Escopetão! Caramba! Receba! Deixa eu ver onde eu tô... Eita, mano! Que isso? Cara de ser boss, hein? Dos bravos ainda! Toma suquinho, mano! Ah, sabia, mano! É boss do bravo! Mano, suquinho velho! Mano, suquinho velho! Beleza! Nada é tão fácil nessa vida! Oh! Peraí, peraí! Não, não, não! Tomei, cara! Aleluia! Tomei, cara! A gente tem que bater nisso aqui, galera! Tomei, cara! Tomei! Tomei, cara! Tomei, cara! Tomei! Tomei, cara! Tomei! Tomei! Tomei, cara! Tomei! Tomei! Agora vai ter dois Ó, dois vai Suquinho, cara Não tem suquinho Loco, tomei Tomei Ah, velho Como é difícil, cara Isso aqui vai ser difícil, hein Eu devia ter feito Checkpoint Eita, mano Vamos Agora eu passo Ah, é o único lugar mesmo Ah, é o único lugar mesmo Ah, não é? Ah, é o único lugar mesmo Beleza Agora eu tenho que bater nisso aqui, ó O máximo que eu puder Mano, suquinho, véi Caraca, mano Tomei Boa, boa Boa Boa, carinho Caramba, para com isso aí, mano Agora vai Caraca, velho Bagulho doido Cara, vocês viram isso? Ah, mano, caramba Ah, não Caraca, mano Segura a arma que a gente pegou Mano, da hora Muito bom o feast Espero que vocês tenham gostado, galera Eu adorei Caramba, mano Isso aqui é um negócio que vai dar vontade de jogar Completaço assim que ele sair, velho E com certeza Ele não deve sair caro e tal A gente vai estar a procurar Procurar, né Trazer aqui para vocês, tá? Coloca no comentário O que você achou Se você gostou Se você não gostou Se vale a pena trazer no canal ou não A sua opinião é mais importante Que qualquer outra coisa aqui, beleza? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter E também no Instagram Para participar do sorteio Esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay O energético desenvolvido Para a galera gamer Que está precisando De um gás extra Dá uma olhada lá na descrição E comprando com o cupom GAMERLIO Você tem 20% de desconto Não se esqueça que esse mês Ganha qualquer teleira E ela está linda Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto